A Sony é Walkman. A Sony é Homem-Aranha. A Sony é PlayStation. A Sony é Elvis Presley. A Sony é Blu-ray. A Sony é Akio Morita. Bom, se você não sabe quem é Akio Morita, eu quero te contar uma história. A Sony Corporation foi criada em 1946, em Tóquio, no Japão. Uma época muito difícil depois da Segunda Guerra Mundial. O engenheiro Masaru Ibuka e o físico Akio Morita, dois apaixonados pela tecnologia, montaram uma empresa onde inventaram a primeira panela elétrica para cozinhar arroz. Na década de 50, a empresa fabricou o primeiro gravador de fita magnética. Logo depois, lançou o primeiro rádio transistorizado e portátil do mundo. E a partir daí, nossas vidas nunca mais seriam as mesmas. Em 1960, anunciaram a primeira TV transistorizada. Depois, veio a televisão colorida, Trinitron. Em seguida, os primeiros videocassetes profissionais. E depois, o primeiro aparelho de vídeo doméstico. A Sony juntou a câmera ao gravador de vídeo, que andavam separados, criando a filmadora Handicam de 8mm. Ah, um pouco antes, a Sony tinha inventado Walkman. Não parece uma coisa tão natural hoje a gente carregar a nossa música no bolso? E o CD player, então? Invenção da Sony. Foi assim que a Sony chegou ao século XXI, transformando o mundo dos jogos eletrônicos com o PlayStation. E trazendo para as nossas casas uma coisa que ela já vinha pesquisando faz tempo, os aparelhos de imagem e som com alta definição. Mas como a Sony veio parar no Brasil? Voltamos para setembro de 1972, quando a Sony Brasil foi fundada em São Paulo, no mesmo lugar onde hoje fica a sede administrativa e comercial. No início dos anos 80, a empresa montou uma unidade de produção em Curitiba, logo transferida para a Zona Franca de Manaus. Na capital amazonense, funcionam as fábricas de plásticos, de componentes e a montadora dos produtos. A fábrica brasileira usa métodos de produção inovadores, que tem feito dela uma das mais flexíveis do mundo. E o resultado tem se refletido na produtividade. Cada produto é feito com uma precisão extrema e testes minuciosos garantem a qualidade da marca Sony. A gente não vê, mas pequenos detalhes do interior de uma Cybershot exigem uma precisão incrível. Máquinas de última geração fabricam os circuitos impressos. Esses componentes tão delicados, mas que são o coração dos equipamentos. Um orgulho da Sony Brasil. No Rio de Janeiro fica o BPG, Broadcast Professional Group. Um outro escritório especializado em fornecer equipamentos para cinema, rádio difusão, vídeo, áudio e multimídia. Essa área fornece às emissoras de TV o que existe de mais moderno no mercado. A maior parte das imagens e sons que chegam às nossas casas são captadas com câmeras profissionais da Sony. Mas não é só nas emissoras de televisão que a Sony é líder. Você tem ideia da quantidade de produtos que ela nos oferece hoje? E sabe como eles estão cada vez mais interligados, criando uma conectividade completa? Venha ver. As TVs Brávia estão à frente quando o assunto é imagem em alta definição. Mostra texturas, cores, profundidade e contraste nunca vistos. Integrada ao Home Theater, a Brávia torna-se simplesmente uma incrível experiência audiovisual. Com o Blu-ray, que é uma evolução dos DVDs, a Sony está revolucionando o jeito de ver filmes em casa. Hoje, essa qualidade está chegando também às filmadoras Handcam, colocando o mundo do vídeo em alta definição nas nossas mãos. E as imagens gravadas rodam em DVD players, em computadores, no Blu-ray e até no PlayStation. Pronto, chega. A CyberShot é muito mais do que se espera de uma câmera fotográfica. Entre vários recursos, ela conta com o Smile Shutter. Basta um sorriso e a câmera dispara. Ah, e tem a linha de câmeras profissionais Alpha. Com elas, as fotos chegam ao máximo da sofisticação. E se a Sony desenvolve o que há de melhor em imagem, ela também reproduz essa qualidade nos aparelhos de som. Basta tocar, por exemplo, os Mini System. Ou, para quem quer algo mais compacto, com design sofisticado, os Microsystems. E todos eles com conectividade total. Essa é a língua que também fala a linha de som automotivo Explode da Sony, que além de receber músicas via USB e Bluetooth através do Walkman, nos permite receber chamadas do celular no carro. Por falar em celular, os modelos da Sony Ericsson carregam as suas coleções de fotos e músicas para onde você for. Com a Sony, a música do seu celular pode ir e vir de vários outros equipamentos. Como, por exemplo, do seu computador portátil Vio. Os Notebooks Vio são a consagração do entretenimento com a liberdade profissional. Ultraleves, feitos até de fibra de carbono, vêm com os mais poderosos softwares. Com eles, edita-se fotos, vídeos em alta definição, joga-se games em 3D. Ah, dá para ver filmes em Blu-ray e curtir uma música com qualidade de som apaixonante. O Vio é também uma ferramenta valiosa para a educação. Nessa área, aliás, a Sony Profissional já tem projetores e equipamentos para videoconferências de última geração. Mas o seu compromisso é cada vez mais criar soluções para escolas, universidades e empresas que produzem conhecimento. Ela cria projetos inovadores, implanta e faz a manutenção necessária para os mais diferentes usos. Um exemplo? A saúde. A tecnologia da Sony Profissional para a telemedicina torna os diagnósticos mais confiáveis e os hospitais mais eficientes. A Sony produz também mídias, baterias e memory sticks, através da divisão RME, Recording Media and Energy. Confiáveis e duráveis, oferecem energia, capacidade de armazenamento e conectividade para todos esses produtos. A Sony está mesmo conectada com as nossas vidas. Ela é a única que, além de todos esses equipamentos, distribui também conteúdo, criando uma experiência completa. A Sony Pictures conta com milhares de filmes de sucesso, que são distribuídos para locadoras e casas em todos os continentes. Seus canais na TV por assinatura, Sony Entertainment Television, AXN e Animax, divertem milhares de pessoas no mundo inteiro, oferecendo 24 horas por dia de entretenimento. E a Sony Music, com os artistas que a gente vê na TV, ouve no rádio, no carro e no MP3, é a gravadora número um do Brasil. As diferentes áreas estão presentes também no portal sony.com.br, que apresenta com detalhes todas as divisões e produtos da empresa. Para a Sony, o desafio de criar as melhores e mais avançadas soluções para as nossas vidas se amplia cada vez mais. Desde 2000, muito antes do aquecimento global virar uma discussão pública, a empresa introduziu a visão ambiental Sony em suas 50 filiais espalhadas pelo mundo. Um dos resultados desse esforço é o programa Green Partner. Com ele, os fornecedores se tornam parceiros, adequando seus processos para eliminar e controlar o uso de substâncias químicas nos produtos. Com suas ações ambientais, culturais e esportivas, aproxima pessoas, incentiva a cidadania e a educação. A Sony tem patrocinado os eventos da FIFA, participando de mais de 40 eventos globais, incluindo as Copas do Mundo de 2010 e 2014. Ela é uma verdadeira parceira do futebol. Você imaginava que essa história, que começou depois da guerra com uma panela de arroz, pudesse chegar ao mundo da alta definição? Do radinho transistorizado à conectividade sem limites? Por isso, a Sony é tecnologia. A Sony é diversão. A Sony é inovação. A Sony é você. A Sony é tecnologia. A Sony é diversão. A Sony é turma. A Sony é monitoresta. A己 é karatil axida o que é um feramento de julSpil. Obrigado.